Eu tá na voz, hein? E o pirralha tava quieto Pindo, 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 coque na cena Mudança do plano, sabe quem, né? O bruto Tava tranquilo em casa, tô com chamada de vídeo Malandramente amovada, de babydoll colorido Tipo quem marca o biquinho, assim tu fode comigo Disse que tava carente, com saudade do bandido Disse que tava carente, com saudade do bandido Chama Se você quer fuder Novinho, eu te convido pra minha treta Então brota aqui, bebê Aproveita que eu já tô de bobeira Se você quer fuder Novinho, eu te convido pra minha treta Então brota aqui, bebê Aproveita que eu já tô de bobeira Nogê? 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 Nogê Tipo quem marca o biquinho, assim tu fode comigo Disse que tava carente, com saudade do bandido Disse que tava carente, com saudade do bandido Chama Se você quer fuder Novinho eu te convido pra minha treta Tão brota aqui, bebê Aproveita que eu já tô de bobeira Se você quer fuder Novinho eu te convido pra minha treta Tão brota aqui, bebê Aproveita que eu já tô de bobeira Brota, 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 novinho Novinho, novinho Legenda Adriana Zanotto